Muito obrigada, doutor Daniel, eu amei! Ah, é assim, assim que eu quero o seu. Eu não quero assim, deve doer muito nas costas. Então, você tem que aguentar, foi o Paulo que pagou a sua cirurgia, então ele quer assim. Eu sou o futuro marido. Ah, e depois disso, depois que vocês se casarem, ele vai pagar as minhas cirurgias, todas as que eu quiser. Bom, é a vez de vocês, vamos lá? Ai, ótimo, já é nossa vez. Vamos! 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 Bom, então, o que que eu posso ajudar vocês? Ai, doutor, eu tive ótimas recomendações sobre você. Você é o melhor cirurgião plástico do mundo, doutor, e eu quero que você opere minha irmã mais nova. Eu quero que você arrase com ela, você coloque as maiores e as mais bonitas próteses nela. Ela é minha irmã mais nova, eu tenho um enorme carinho por ela. Como os nossos pais nos deixaram bem cedo, eu que cuido dela. Eu te amo, né, minha irmã? É, é isso mesmo. E eu preciso, doutor, pra ontem mesmo, o mais rápido possível, pra gente resolver esse probleminha. A Samira precisa ser operada o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque o Paulo tem que apaixonar por você, você sabe disso. Doutor, ela tem que ser operada amanhã. Mas irmã, eu não quero. Cala logo, Samira. Me desculpa, mas eu não posso operar a sua irmã. Mas é ok, doutor. Por que não? Bom, eu não posso fazer cirurgia assim do nada, né? Eu preciso dos exames dela, eu preciso que ela faça alguns exames de rotina, exames examiná-la e estudar o que seria melhor pra ela. E uma cirurgia dessa não dá pra fazer do dia pra noite, né? Ah, Samira. Puta aqui, você vai operar mesmo assim? Porque eu tenho muito dinheiro e pessoas que têm dinheiro conseguem controlar tudo nesse país. A senhora me desculpa, tá? A senhora vai comprar outro médico, porque eu não vou fazer a operação dela. Não é possível! Vamos embora agora, a gente vai operar outro médico. Mas eu não quero! Anda logo! Espera aí, espera aí! Você esqueceu da sua carteira, Samira Rodrigues. Irmã, eu não acho correto o que você tá fazendo. Você tá querendo mandar na vida da Samira. Querendo que ela faça cirurgias, querendo que ela case com uma pessoa que ela não ama e 38 anos mais velho que ela. Olha só, Denise, eu não quero saber de conversa sua, que ela é na minha cabeça. Você vai fazer o quê, então? Você vai pagar as contas, bancar nossos gastos, fazer tudo isso? Sabe por quê? Porque ela é obrigada a fazer isso. Agora, se você, por favor, não entrometa na vida alheia. Não é na vida alheia da minha irmã mais nova que nós estamos falando. Ela não é só sua irmã. E outra, a gente já consegue sobreviver, não consegue? Eu não trabalho no supermercado, eu não consigo pagar as contas aqui. A gente não tem luz, água, comida. O que te falta? Danieça, meu bem, eu não me contento. Só com isso eu quero luxo, eu quero roubas, eu quero viagem. E a Samira é a única que pode resolver isso. Ou você vai conseguir fazer isso? Não acho certo você querer que a nossa irmã vive numa infelicidade pra sempre só pra poder bancar os seus luxos. Ai, nossa, eu tô cansada já. Danieça, ela vai estar rica, milionária, cheia dos luxos. Então ela vai estar cansada do quê? De nada! Dinheiro não é tudo. E eu não vou deixar você fazer isso com a Sam. Eu cansei, eu cansei. Deixa eu te falar. Fique longe dos meus blocos. Você vai se arrepender disso. Não mereço isso. Eu não mereço. Samirinha, achei a nova cirurgia. O que é isso, Samira? Eu não posso me casar com um cara que é mais velho do que eu. Você não tem que querer nada. Você só tem que fazer. Eu preciso de carro, de viagens e de roupa cara. Então tudo que eu estiver te mandando fazer, você vai fazer sim. Porque sou eu que te crio e eu estou mandando. E minha felicidade e meu desejo é o que fica. Em lugar nenhum, saiba de uma coisa, você vai casar com ele sim. Samira, eu não preciso te lembrar que sou eu que te crio. Sou eu que te dou comida. Sou eu que pago todas as suas contas e enche o seu bucho. Então você tem que fazer o que eu estou mandando. Você vai entrar dentro daquele consultório, vai consultar com aquele médico e vai fazer esse procedimento. E finalmente, daqui 20 dias, você vai se casar com o Paulo e eu não quero mais ouvir um pio sobre esse assunto. Se você tentar fugir, tentar sair daqui ou fizer qualquer coisa sem que eu veja, eu vou atrás de você, nem que seja no fundo do oceano. E você pode ter certeza que você vai implorar para ter casado com o Paulo, caso isso aconteça. Você sabe muito bem a irmã que você tem. Estamos entendida, querida irmã? Estamos entendida, querida irmã. Ótimo, então. Eu espero nunca mais ter que ter uma conversa dessas com você. Todo esse estresse me dá ruim, você sabe disso. Ah, e outra coisa. Você já está ficando velha. Agradeça por esse cara, está querendo casar com você. Depois você não vai conseguir nada melhor do que isso, que eu te arrumei. Não se esqueça. Então essa vai ser minha vida? Eu acho que o endereço é aqui. Você? Ah, oi. É que você esqueceu sua carteira no meu consultório? Eu vim te entregar. Eu acho bom eu sair logo, porque minha irmã não vai querer te ver aqui. Olha, cá entre nós e sua irmã é um pouco agressiva e eu estou disposta a te alinar, se você quiser. Eu acho que você não iria gostar de entrar nessa briga de cachorro grande. Bom, eu quero entrar sim. Você parece sua menina boa, ingênua e eu quero te ajudar muito. E o que você ganharia em troca? Bom, eu ia ficar muito feliz em ver pessoas boas como você, livre de gente como a sua irmã. E eu quero te ajudar. Ai, eu estou com medo. Vamos, está na hora de ser feliz. Mas se ela descobrir? Bom, então aí a gente enfrenta ela. Você não pode se sujeitar aos caprichos dela, a essa humilhação. Você tem razão. Eu preciso ser feliz. Vamos, vamos. Samira! 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 Samira, cadê você? Samira! Peraí! Não é possível que aquela safada fugisse. Gente, não. Samira! Samira!